Alô, alô, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui Fábio Vedovelli e esta é a série Laravel, desta vez tratando sobre Operações Crude. A missão desta aula é demonstrar uma operação completa de Crude, utilizando o Laravel Framework. A aplicação será bem simples e tradicional, old school até, nada de Ajax, as páginas sendo totalmente recarregadas a cada clique. No Screencast futuro, adicionarei mais dinamismo na aplicação com o Framework na camada View, provavelmente o AngularJS. Esta aula contempla diversos tópicos, alguns específicos do Framework, outros típicos do desenvolvimento de aplicativos. Vejamos um resumo. Criação de uma base de dados MySQL, com duas tabelas relacionadas entre si, produtos e modelos. Criação de módulos Laravel, eloquente, para operações com banco de dados. Explicação sobre ORM, Object Relational Mapping. Demonstração de relacionamentos entre módulos, do tipo One to Many, um produto possui muitos modelos. Criação dos controllers necessários para operacionalizar as operações Crude, rotas serão criadas de acordo. Filtros e templates utilizando o Blade. Vamos então preparar o banco de dados. Para viabilizar a explicação sobre o relacionamento entre módulos e, por consequência, entre as tabelas do banco de dados, vamos implementar a seguinte situação. Criamos uma interface para apresentar a lista de produtos e a quantidade de modelos que cada um deles possui. Assim, a tabela Produtos conterá ID, Nome, Created At e Updated At. E a tabela Modelos conterá ID, Produto ID, Nome e Descrição Valor, Created At e Updated At. O que devemos prestar atenção neste momento é na coluna que faz o relacionamento entre as tabelas. Imaginando que um produto possuirá muitos modelos, relação One to Many, é fácil de perceber que a coluna de ligação é a Produto ID da tabela Modelos. Na prática, isso ficará mais evidente. A est Oracle. A G. A G. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Após a limpeza, basta adicionarmos nossa configuração de conexão com o banco de dados local e o Laravel reconhecerá quando mudarmos de ambiente. Claro que isso não é feito por mágica e precisamos dar informações para que o framework tome esta decisão. Para isso, basta abrir o arquivo paths.php e localizar o array environments, que significa ambientes. Ali, pode-se tanto modificar quanto adicionar mais ambientes. O reconhecimento do ambiente atual é feito pela URL. Perceba que por padrão, o Laravel está preparado para reconhecer URLs com localhost e qualquer coisa .dev. Minhas URLs locais possuem a extensão .ved, por isso vou acrescentá-la, permitindo assim que o framework identifique o ambiente local de forma segura. Com a configuração pronta, precisamos testar, trazendo dados do MySQL para a interface. A forma mais rápida de se executar a tarefa é com o Fluent Query Builder. Para isso, vou utilizar a rota principal da aplicação, removendo a saída da view e dando um printr numa consulta ao banco de dados. Agora que sabemos que a conexão está ok, partiremos para a criação dos módulos. Serão necessários dois, cada um representando uma das tabelas. O padrão de nomenclatura adotado pelo Laravel prevê que o nome da sua classe e dos arquivos que a contém seja o nome da tabela no singular. O que nos levará então a criar o Product e Product Model, esta segunda como uma exceção a ser tratada em alguns minutos. Um framework que trabalha com convenções sobre configuração, uma prática popularizada pelo Rails, faz automaticamente a relação entre os nomes em plural e singular. Mas isso nos força a nomear as tabelas em inglês, para garantir o bom funcionamento desta relação. Ação que já foi tomada durante a criação das tabelas. Com os módulos criados, modifiquemos nosso teste de conexão para utilizar o módulo e não o Query Builder. Então, ao invés de modificar o Product, vamos criar uma nova variável e utilizar o módulo para trazer todos os produtos do banco de dados. Veja que nós temos um Array contendo um único ProductObject. Sabendo o ID do produto, utilizaria o método FindID1 para trazer apenas o objeto, ProductObject. E tendo o objeto, posso chamar o método ToArray para simplificar as coisas. Orm significa Object Relational Mapping, ou Objeto Relacional. E é uma técnica que permite representar tabelas de bancos de dados como classes e dados contidos nas tabelas como objetos das classes. Sua principal vantagem é eliminar a necessidade de se escrever instruções SQL para as tarefas mais corriqueiras da aplicação. Normalmente, uma implementação ORM traz métodos para buscar e salvar informações do banco de dados. A implementação ORM do Laravel chama-se Eloquent e é muito fácil de ser utilizada. Para iniciar a parte de relacionamentos, manteremos nosso foco no PrintR que nos mostrou que a conexão com o MySQL foi bem sucedida. Neste momento, ele nos mostra um produto, num Array que possui um objeto. Cada propriedade do objeto corresponde a uma coluna do banco de dados. Assim, temos uma representação orientada a objetos de nossa tabela. Para chegarmos aos dados, utilizamos o método do ModelProducto, All. Sua finalidade é trazer todos os registros da tabela. Agora, queremos que nos sejam trazidos também, e numa única chamada, os modelos de cada produto. Isso se consegue indicando no ModelProducto que este possui muitos modelos. Vamos alterar o Model. Lembram-se que eu disse que o segundo Model é uma exceção? Trataremos dela neste momento. A tabela ProductModels tem duas palavras que compõem seu nome, separadas por um underscore, ou underline, para alguns. Acontece que o underscore tem um significado especial no Laravel. Quando nomeamos uma classe com underscore entre as palavras, o framework entende que a classe está contida numa pasta. Assim, ProductUnderscoreModel corresponderia à classe Model dentro da pasta Product. Não é o nosso caso. Assim, vou renomear o segundo Model para remover o underscore, que sequer existe no nome da classe, e utilizarei a variável publica estática table para identificar a tabela do DB associada ao Model. Isso resolverá a questão. Agora, com os ajustes feitos, vamos trazer o produto e, a partir dele, seus modelos. Voltemos ao routes.php. Vou remover o que fizemos e iniciar novamente. Primeiro passo é trazer o produto de ID1. Este será um objeto do tipo produto, que agora possui um método público chamado Models. É ele que será executado para trazer todos os modelos associados ao produto, sem sair do contexto, neste caso, produtos. Da mesma forma, podemos, a partir de um modelo, obter qual produto ao qual este está relacionado. Para isso, utilizaremos a relação Belongs To, que em português significa Pertence A. Finalizando a introdução aos relacionamentos entre Models, podemos trazer o produto e todos os modelos relacionados, em uma operação conhecidos, em uma operação conhecida como EagerLoading. Basta acrescentar no módulo Product a variável PublicIncludes, indicando nosso método que retorna HasMany, para que, ao se carregar um produto ou uma lista de produtos, todos os modelos relacionados sejam também carregados. Uma vez que o ciclo de relacionamento foi fechado, temos à disposição ferramentas para gerenciar a informação de forma eficiente e livre de erros. Façamos alguns testes adicionando modelos ao produto e, em seguida, removendo todos os modelos deste. Música 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 Com a camada de persistência dos dados do MySQL pronta, testada e explicada, podemos partir para os controllers que receberão as informações a serem guardadas e que devolverão informações a serem modificadas pelo usuário. Pensemos aqui nas ações que o usuário do sistema precisará executar para o completo gerenciamento da informação. A primeira ação que me vem à cabeça é exibir a lista de todos os produtos, e isso nós já temos. Apenas não está bem formatada para exibir ao usuário. Faremos isso num minuto. Outras ações relacionadas ao gerenciamento da informação são Obtenção das informações de um item, para exibir no formulário. Salvar um item, seja novo ou após atualização, e excluir um item. Com isso, temos o nome do controller e quatro actions. É importante pensar na nomenclatura, pois ela está diretamente ligada às URLs do sistema. Quanto mais óbvias, mais fácil para o usuário. Vamos rapidamente criar o controller Produtos e as quatro actions que responderão às rotas. Uma vez com o controller criado, eu vou roteá-lo no routes.php, indicando que o controller Produtos responderá às chamadas através das rotas. E agora vamos testá-lo no browser. Vamos lá, Produtos e Listar. Ok. Vamos testar o Salvar. Agora, Produto. E o Excluir. Deixe-me verificar qual é o correto. Ah, Delete. Ok. Então, todos eles respondendo adequadamente às rotas. Para facilitar um pouco mais, vamos renomear nossa Action Listar para Action Index, fazendo com que o acesso ao URL laravelcrude.ved.produtos já nos retorne à lista. Ficamos então com as seguintes URLs para a funcionalidade de produtos. No caso da ação de salvar um produto, os dados virão através de uma chamada POST, feita por um formulário. Os dados enviados serão obtidos pela classe Request do Laravel. Para obter os dados de um produto ou removê-lo, a chamada será GET e o ID deve ser passado na URL. Isso ficará mais claro durante a implementação. É preciso tomar o cuidado de verificar se informações obrigatórias foram recebidas. De nada nos adianta ter uma Action que traz todas as informações do produto se o ID deste não nos for informado. Assim, utilizaremos o filtro BEFORE, indicando quais Actions deverão ser por ele gerenciadas. A primeira providência será criar o método CONSTRUCT em nosso CONTROLLER. Como ele estende o BASE CONTROLLER, é prudente executarmos o método CONSTRUCT no PARET. Agora, adicionaremos ao método CONSTRUTOR uma escuta ao evento BEFORE, indicando o nome do nosso filtro. Caso seja necessário passar parâmetros para o filtro, podemos utilizar o terceiro valor do método FILTER, passando um array de valores, que serão acessados no construtor do método associado ao filtro. Não é este, no entanto, o nosso caso. E como não desejamos que o filtro BEFORE seja executado para todas as Actions, podemos informar, no método ONLY, quais serão as verificadas. A próxima etapa será implementar o filtro. Isso deve ser feito no arquivo Routes.php, o qual já contém alguns filtros à nossa disposição. Criarei com o mesmo nome escolhido na escuta o evento BEFORE, e passarei o método anônimo, também conhecido como CLOSURE, o qual será executado quando o filtro for solicitado. Basta agora saber se duas condições foram atendidas e, para isso, analisaremos a rota. Primeiro, se o segundo parâmetro da rota foi setado. Segundo, se este parâmetro é numérico. Caso uma das condições acima não for atendida, faremos um redirecionamento para a rota principal da funcionalidade, no caso, barra produtos. Durante a implementação do filtro, a primeira providência é descobrir quais os recursos o framework nos oferece para saber se um valor está sendo passado ou não. Neste caso, analisaremos o request através do método route, que nos informará quais os parâmetros que foram passados pela rota. A classe request, método route, nos oferece diversas informações sobre a rota acessada, como o RI, o método e etc. E como último parâmetro, nós temos a informação parameters, que é um array que contém tudo que foi passado depois do nome do controller. Então, analisando nossa rota laravelcrude.ved, barra produtos é o nome do controller, primeiro parâmetro produto, que é o nome da action, segundo é o id. Agora que já sabemos como ter acesso aos parâmetros que queremos verificar, vamos fazer a validação com um if. Primeira coisa, verificar se o segundo parâmetro foi setado, ou seja, posição 1 do array. Caso esteja setado, precisaremos ter a certeza de que ele é numérico. Então, se nenhuma destas condições for atendida, então nós faremos o redirecionamento para a rota principal, ou seja, o action index de produtos. Agora é testar. Vamos remover aqui o id 1 e temos o redirecionamento sendo feito. Testando agora com o delete, sem passar nada, redirecionamento feito, e agora passando o id. Agora, precisamos de views para prover ao nosso usuário recursos para que ele possa gerenciar a informação. Utilizaremos o blade, e se você não assistiu o screencast sobre Laravel templates e se sentir perdido, sugiro que o assista antes de prosseguir. Começamos pelo layout. Dentro de application.views, criamos uma pasta chamada layout, e nela um arquivo chamado main.blade.php. O nome da pasta e do arquivo do template é de menor importância, e pode ser o que mais lhe fizer sentido. Agora, vamos colocar no arquivo criado uma estrutura HTML, que receberá variáveis e subviews, chamadas também de partials. Vale lembrar que o objetivo desta aula não é fazer uma interface bonita, mas sim funcional. Na prática, significa que a interface será feia, e não há qualquer problema com isso. Agora, criemos ainda em application.views a pasta correspondente ao nosso controller. O nome não é obrigatório, porém altamente recomendado, por questões organizacionais. Na nova pasta, criaremos os arquivos index.blade.php, que foi nomeado após a action index do controller produtos. Neste caso, podemos abrir uma exceção e escolher um nome mais expressivo para a view. nomearei produtos.blade.php ao invés de index.blade.php e adicionarei os códigos blade que farão com que este arquivo seja inserido no template antes de ser apresentado ao usuário. Essa parte de outro lado, é a maneira que modalha alegria série de arquivo running para no pc e para身ar fixativas de corretas consegue tratáá-la receber a lista de produtos. Uma vez tendo a estrutura da tabela, utilizarei um loop blade para percorrer o array de produtos e acessar propriedades individuais de cada um deles. Além de prover acesso às propriedades individuais, o loop nos permitirá replicar as tags HTML correspondentes às linhas e células da tabela. Para finalizar, vamos acessar os dados no banco de dados, mostrar a view e passar o array de produtos para ela. Vamos revisar o que fizemos até agora. Criamos um banco de dados e suas tabelas, configuramos a conexão com o banco, criamos models, relacionamentos e testamos seu funcionamento, criamos um controller e definimos as actions e rotas, criamos um filtro para determinar se uma informação obrigatória foi passada, criamos um layout e uma view e mostramos a lista de produtos nesta view. Bastante coisa, não? Dando prosseguimento, montaremos o formulário que permitirá receber dados de um novo produto ou atualizar um produto existente. Apesar do Laravel prover uma classe específica para montarmos os forms, não a utilizaremos neste screencast, para não o estender demais. Assim, diretamente abaixo da tabela que contém a lista de produtos, criaremos um formulário simples para gerenciamento da informação. Como action do form, colocaremos a rota reservada para salvar. Esta rota será a mesma para novo produto e para atualização de produto existente, sendo que a única diferença entre eles é que o produto ID estará com o valor 0 no primeiro caso. No controller, faremos a diferenciação no momento da execução. Testando, lá temos o nosso formulário. um único campo, vou digitar o nome do produto, o nome qualquer e salvar. Temos um problema ali, provavelmente no action do form. Vou revisar. Realmente faltou colocar a barra antes para ter um caminho relativo a partir do domínio. Agora sim, estou acessando a rota correta. Falta fazer a implementação no lado do controller. É o que faremos agora. Localizarei a actions salvar. Vou remover o conteúdo provisório. E começarei a salvar o produto recebido. A informação passada pelo form, ela é acessada pela classe request, método get. Esse método get do request, independente se foi uma chamada get ou post, é o mesmo método. É apenas uma coincidência deles terem o mesmo nome. Vou criar um novo produto, que é um novo model. associarei o name com o name recebido. E vou mandar salvar a informação. Por fim, farei um redirecionamento, voltando para a lista de produtos. E só isso. Está na hora de testar. E voilá, tudo funcionando. Vamos adicionar mais um. E mais outro. Vejamos como está no banco de dados. Tudo salvo. E o fato de eu ter utilizado Laravel e não inserido manualmente, fez com que os timestamps tenham sido adicionados de forma correta. Deixe-me fazer um pequeno refactoring na tabela para melhorar a apresentação. Então eu vou colocar aqui a tabela, a célula, na verdade, de ações tomando pouco tamanho. A mesma coisa para o ID. Vamos ver como ficou. Ok. Eu tenho bastante espaço para o nome do produto. E agora eu vou implementar os links de ações para editar e excluir. São links HTML comuns. Então vamos lá. Produtos barra editar. Ou melhor, produto. Para excluir. Controller produtos barra delete. O nome da action. E eu tenho que passar o ID do produto a ser excluído. Aonde eu consigo? No P, pois eu estou dentro de um loop. Veja na linha 14. For each produtos SP. Em cada um do P, eu consigo as informações sobre o produto. Teve alguma coisa errada com o excluir. Faltou passar para dentro do A. E agora nós temos ali todos os links correspondentes. Vamos testar alguns. Vamos editar. Veja se está levando para a rota correta. Restemos o excluir. Neste momento não será feita nenhuma exclusão, porque falta implementar a action no controller. E é o que faremos agora. Então vamos começar com o delete, pois é o mais fácil. A primeira coisa é trazer o model produto. Então eu vou utilizar o model, método find, e vou passar o ID do produto. Chamarei no model o método delete. Isso fará a remoção do registro e vou redirecionar para a lista de produtos. Simples assim. Vamos testar. Excluir. Excluir. E vou excluir todos. Vamos ver no banco de dados. Todos excluídos. Vamos inserir mais alguns. Segundo. E novamente no banco de dados. Estão lá. Bom, agora é a parte de edição. Vamos implementar a action produto. Então a primeira coisa é obter o produto relacionado ao ID passado. Utilizarei o model produto, método find, e passarei o ID. Ok. Qual o outro comportamento que eu quero? Eu quero uma cópia da lista de produtos. Ou seja, eu quero exibir a lista ou formulário, porém o formulário preenchido. Para que o formulário venha preenchido, eu preciso passar o produto apurado para a minha view. Então, além da lista de produtos, eu vou passar em uma variável chamada produto, um array, com as informações do produto obtido. Legal. Agora, vou na view, e vou adicionar as informações no formular. Então, no hidden product ID, eu vou dizer que produto é um array, propriedade ID. A mesma coisa farei para o nome do produto. Legal. E com isso, já posso testar. Veja, primeiro produto, tem alguma coisa errada ali. Eu acho que é aspas faltando. Isso mesmo, fechando as aspas, retomando. Ok. Então, primeiro produto. Segundo produto. E se olharmos na estrutura do formulário, vamos ver que o input hidden tem o valor de 6, no caso do produto selecionado. Vou selecionar outro. Veja, o valor 7. E temos um problema agora. Quando a gente trouxer a lista, essa variável produto não está sendo passada. Então, veja, ele vai reclamar que não existe a variável produto. Para isso, retornarei ao método index, e vou passar um produto. Porém, um produto vazio. Então, criarei um array. O primeiro parâmetro é o ID, que eu vou passar como zero. O segundo é o nome, que eu vou passar como vazio. Agora sim, o index está recebendo o produto, não tem mais o erro, e está vazio. Veja que o ID está como zero, porque ele está utilizando os valores passados no array. E a parte de edição continua a mesma coisa. Vamos agora modificar o salvar, porque como ele tem um duplo propósito, eu preciso agora verificar se o ID está sendo passado. Então, vejamos. Eu vou pegar na classe request, método get, o nome do campo, do input hidden, product ID. Se for maior do que zero, eu vou trazer o produto do banco. Caso contrário, eu vou criar uma nova instância do produto. Então, veja, a nova instância eu já estava criando. E agora vamos trazer o produto que está no banco. Utilizando ainda a informação recebida no request get. E está pronto. É só testar. Vamos lá. Ok. Produto de ID 6 atualizado. Vou editar, remover o 2. Ok. Vou adicionar um novo produto. Vou editar o novo produto. E remover novamente. Tudo funcionando. A minha lógica está sem falhas. Ok. Vamos agora, então, fazer uso do relacionamento para mostrar a quantidade de modelos associados ao produto. Para isso, eu vou criar mais uma coluna na tabela, dizendo quantidade de modelos no header. Vou, dentro do loop, criar um espaço para que eu mostre a quantidade de modelos. Por enquanto, eu vou colocar apenas uma string. E vamos ver no browser. Vamos melhorar colocando a largura de 1%. E já partir para a implementação. Então, vejamos. A primeira coisa é verificar o model para ver se ele está trazendo, se ele está incluindo automaticamente os modelos. Está. Então, tudo bem. Com isso, eu tenho certeza que eu poderei contar de cara com a quantidade de modelos associados a cada um dos produtos, na variável $p. Então, vamos lá. Relationships é um array. Eu vou dizer models. Mas eu não quero mostrar os models. Eu quero só a quantidade. Para isso, eu vou utilizar o método count do PHP, que vai me dizer a quantidade de itens no array models. Lá está. Zero e zero. Vamos, ao banco de dados, adicionar alguns modelos associados aos produtos. Ok, com os modelos adicionados, temos lá dois modelos associados ao produto de ID.6 e um modelo associado ao produto de ID.7. Legal. Vamos melhorar um pouco e colocar um link para mostrar a lista dos produtos associados. Desculpa, modelos associados ao produto. Eu vou criar ali um link chamado ver. Vou criar uma nova rota para ele. Essa rota ainda não existe. Será barra produtos, barra modelos. E vou passar o ID do produto para o qual eu quero ver os modelos associados. Bacana. Confira no browser. Está lá o link. Quando eu clicar, eu estou esperando um erro 404. É o que temos. Por que? Eu preciso implementar, obviamente, esta action no controller. Então, vamos lá. Modelos, eu preciso do ID do produto. E aqui eu vou só colocar uma string só para ver se a action foi implementada de forma correta. Voltando ao browser, ok. Então, tudo pronto para eu começar a trazer a lista de modelos. Mas veja, eu tenho aquela questão do ID ser obrigatório. Sem problema. Basta eu colocar a action dentro do array e automaticamente ela passará a ser vigiada pelo filtro. Veja, não tinha o ID do produto. Ele me mandou para a lista. Ok, vamos fazer então a implementação da action. Então, eu vou descobrir os modelos associados ao produto. Então, eu vou localizar o produto. E na propriedade models, que é o hasMany, ele vai me trazer um array com todos os models associados. Agora, eu vou criar um novo template para receber a lista de modelos. Vou dar uma refatorada no template. Não preciso de actions também, de ações. Vou mudar a variável aqui para modelos. $p, mudarei para $m. E vou remover de dentro do loop, as duas colunas que não preciso. Não preciso do form também. Mas preciso de um link voltar. Voltar para onde? Produtos. Muito bem. E com isso, creio que já está resolvida a situação de mostrar os modelos do produto. Não, ainda não. Eu preciso retornar a view. Então, view, dois pontos, make. Vou trazer produtos.modelos. Vou passar a variável modelos. E agora sim, está pronto para o teste. Veja, dois modelos. Vou estar funcionando um modelo. Fácil a implementação, né? Vamos melhorar um pouquinho colocando o nome do produto. E ao invés de passar modelos e produtos, sendo que produto já contém os modelos, eu vou passar só o produto e utilizarei o modelo que vem em Relationships. Fica mais limpo no controller. E eu tenho a mesma quantidade de informação na view. Preciso só de um pequeno refactor. Então, eu vou pegar produto, Relationships. É um array. E ali, eu vou pegar models. E eu passei o produto exatamente para poder mostrar o nome do produto. Então, eu vou criar um H1. E ali eu vou pegar produto name. E tudo pronto para testar. Nome do produto. E tudo funcionando como é de se esperar. E com isso, encerro mais um screencast do Vedovelli. Por motivos pessoais, este screencast nasceu de uma imensa força de vontade. E já o considero o mais especial de todos. É óbvio que o código-fonte pode e deve ser muito melhorado. Gravar um screencast com o código perto da perfeição é como adaptar um livro para um filme. Muito difícil. Mas estou seguro de ter passado a ideia do quão fácil e prático é trabalhar com o Laravel Framework. Este é o último screencast da série. Decidi encerrá-la no formato de curso, pois estava em ponto de colisão com o curso do Brian Rastelli, principal moderador da lista Laravel Brasil e do site laravel.com.br. Como também sou um instrutor e não gostaria de que alguém atropelasse meu ganha-pão, decidi parar por aqui. Mas ainda tenho três screencasts planejados. Laravel e AMF Laravel e AngularJS e Laravel 4 para quem aprendeu Laravel 3. Fique ligado e obrigado por assistir. E aí Música Legenda por Sônia Ruberti